Temos mais vídeos para ver. Temos um vídeo do Cásio fora de contexto. Oh, eu reparei que na thumbnail o Cásio tem um chapéu que diz Wubbo ou isto é editado? O CÁLZIO não tem um chapéu que diz Wubbo, pois não. O Cásio insultou-me assim a coisa de fazer a barba. Piscina de coca-cola! Não! Olha lá! Ó, abre isto bem! Eu estou abrindo bem! Nós... Nós éramos... Nós éramos... Parvos, mano. Nós era... Esta foi a piada! O berro! Pessoal, olá! Eu estou aqui para vos avisar a todos vocês que o relógio bugou! Ô Paula, estava a dormir com mais de 200 e na noite anterior fui dormir com 600 pessoas. Ei, oh Cásio, foda-se, mano. Isto é a definição de puta. Desculpa lá. Numa noite 600 pessoas, Cásio, mano, vai-te testar? Quê? Eu ia dizer que não parecia tão pequena assim. Mais ou menos. O que é que isto é... Pronto, Cásio, não há mal nenhum, bro. Deixo que faça o trabalho bem. E lá. Twitch streamer portuguesa. Quem é? Ô caralho! Toma! Pega, Cásio! Que é isto! Vai fazer um manguito, né? Ele com dificuldade na camisola. Olha ali, olha. Olha. Espera. Olha aqui, olha. Isto foi lendário, mano. Ele cortou mesmo o cabelo todo. Ele cortou todas as calças. Pois foi. Mano, às vezes também rasgo. Seu maroto! Apercebeu-se que estava em live? Ah não! Foi coçar o cu e cheirar a ver se cheirava mal. Ai, seu maroto, seu malandro! Olha, olha, olha. Aqui, espera aí. Fingiu que ia coçar o nariz, olha. Foi assim? Para ver se está em dia. Não, não, não. Mano, eu faço isso. Porque às vezes eu vou sair em dia, mano. Mas tem que ir tomar banho. Esperando o mi chefe, que ele está cagando. Caralho, o timing? Que timing foi este, caralho? Que timing foi este, bro? What the fuck? Até o Casio acordou com o próprio susto, mano. Não é nada do vídeo. Não é, olha. Foi o timing. Só. Gostas dela com? Gostas dela com? Mais! É da manga! Puta espial. Vocês acham que eu sou um androide? Andam a ver muito o filme. Seus... Burros. Eu! O quê, Casio? Mas eu não disse nada. Eu amo pau grande! Ah, isso eu já sabia. Magníficas. Vocês deviam achar que são pretas, né? Mas não, não são pretas. São de ouro preto. Para ser mais sofisticado. Eu estava à espera, Carlson. Destruir esse cu. Oi! Já comi. Já comi. O cu? Espera, vai lá. Já comi. Vanessa, vou-te comer o cu. E o Casio disse que já comeu o cu à Vanessa? Já comi. Já comi. O Casio comeu o cu à Vanessa? Mas eu quero saber. O Casio, foda-se, o quê? Ei, o Casio, quantos cabelos brancos? Ei, o Casio estava ficado velhinho. Ei, o Casio, mano. Já consigo contar, mano. Não, não, não. Isto é... Isto foi o Casio que pintou. Ele pintou. Isto aqui é... É tudo... Youtuber. I don't understand. I'm here. I'm here. I'm here. Tirou a foto e deu o pedido como entrega. Ele tirou a foto com o saco de comida no chão. Mas a comida não estava lá. Ele tirou a foto e pegou na comida. Peguei no carro. Eu encontrei. Encontrei a comer a minha comida. Mano, eu estava com uma raiva. Mano, eu ia arrebentar-lhe a boca toda. Caguei. Caguei. Ia arrebentar-lhe a boca toda, mano. André Ventura. Faz uma boa impressão. Tipo, ter pássaros enjaulados em casa. O que é que o Dark estava a dizer, mano? Faz uma boa impressão. Tipo, ter pássaros enjaulados em casa. E porquê que o Casio ficou tão afelido com isso, mano? Isto era o quê? Eu ia buscar o papel higiênico, mano. Ele acordou do nada. Faz uma boa impressão. Tipo, ter pássaros enjaulados em casa. Era o alarme militar? Leitinho. Leitinho, bem. Se vem com o creeper, até pode dar. Ai, fome, fome. O Casio estava a adormecer, olha. Ai, ia bem. Ai, o cara estava assim, mano. Realmente gostava de experimentar como é a p**** do minigame para tirar o título. Olá, Anthony. Lamentamos a experiência que teve, mas neste caso, este pedido não é elegível para reembolso. Elegível, Casio. Então, se não é elegível para reembolso, é porque é elegível. Não é elegível. Logo, é elegível. Calcio, aprenda a ler. Não é elegível. Não. 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 É precisávra. É semigre. É semigre. Com ele mesmo. Eu não sei o que eu acabei de dizer, mas... Não tem mal cálcido. Foda-se, desiste, pute-se. O Cásio chegou aqui e desistiu. Pera lá, vai lá. Ô Cásio, tá, velho, tá. Não sabes o que é sofrer, Cásio. Tu não sabes o que é sofrer? Sofrer é ter que fazer a mesma merda mil vezes, duas mil vezes. Não é quatro tentativas e desisto. Ah! Tá bem. Foda-se, desiste, pute-se. Tá bem, Cásio. Desisto, pute-se. O caral... Mentira, vão de contexto. Que lindo, bro. Lindo, muito fixe. Muito fixe. Tá aqui o vídeo. Se quiserem dar um apoio aqui ao For The Contexts...